Estar aqui a ouvir alguém, eu alimento o afeto ao aparte do Luanda, para já, boa noite, está em direto para a FAND, para já o jogo não vai dar sequência, porquê? Devido a chuva, esperamos os 15 minutos regulamentados, continua a chover, algumas partes do pavilhão com pingos de água, para preservarmos a integridade física das atletas, decidimos que vamos continuar o jogo amanhã às 17. A minha preocupação tem a ver que, já que o jogo vai se repetir, vamos manter que este resultado, deste primeiro 30 minutos, ou tudo começa a estar a zero? Não, não vai se repetir, vamos continuar o jogo, o jogo vai continuar, com este resultado vamos jogar a segunda parte, os restantes 30 minutos. Satisfesto até aqui, pelo menos, para aquilo que as jogadoras produziram ao longo dos primeiros 30 minutos. Sim, no campo de geral, tivemos bem, apesar de haver um período a meio da primeira parte, em que sofremos alguns golos no centro da defesa, mas no campo de geral, tivemos bem. Vou tentar também ouvir agora o técnico do primeiro da Gospa, já, boa noite, uma partida em que a sua equipa saia a perder, mas o que é certo é que o jogo também não é a sua conclusão. É verdade, é verdade, uma partida que não terminou, não terminou em função, então, do mau tempo, do clima, acabou parando por ali, mas vamos continuar amanhã. A verdade é que a equipa estava preparada até para fazer algo melhor na segunda parte, mas pronto, o clima assim não quis, o tempo não permitiu, e acreditamos que amanhã vai ser melhor. Se calhar para nós, até por isso dizer que vai ser um bocadinho melhor, vamos descansar um bocadinho, rever tudo o que não aconteceu de certo nessa primeira parte, e procurar fazer amanhã melhor, começar bem e conseguir levar o pé para as cordas. Seis bolas de diferença, separar as duas equipas, ainda tem capacidade, acredita que as suas jogadoras podem ultrapassar este resultado? Claro que acredito, por isso é que estamos aqui, por isso é que chegamos até as minhas finais, porque acredito nessas meninas, acredito nessa juventude toda, é a equipa B do primeiro de agosto e todas elas trabalham para amanhã fazer parte da equipa A, é bem verdade que o objetivo da equipa B, a criação da equipa B não é vencer campeonatos, mas sim formar jogadoras para futuramente ingressarem a equipa A, e acreditamos nós que estamos no caminho certo, tem jogadoras ali que têm estado a dar conta daquilo que é a ideia do clube, por isso é que na seleção passada, a pré-seleção que se convocou antes dessa que foi a Portugal, tínhamos dessa equipa três jogadoras, então acreditamos que estamos no caminho certo, vamos continuar a trabalhar. Obrigado e sucesso! Muito obrigado a vocês também, bom trabalho! Jorge Gonçalves, sou o diretor técnico do Campeonato Provincial, diretor do Campeonato Provincial. O jogo hoje não concluiu-se? Sim, devido à chuva, está a chover dentro do pavilhão, não é possível continuar, então já acertamos com as equipas que amanhã às 17 horas vai se cumprir os 30 minutos que faltam, da primeira parte no Catetão às 17 horas, e posteriormente a isso, as equipas que perderem, a equipa que perder entre o Petro e o 1º de Agosto B e a equipa que perder entre o 1º de Agosto A e o Macolusso, irão na sexta-feira, no pavilhão Paulo Bunze, às 14 horas disputar o 3º e 4º lugar, e às 17 horas começamos a final aqui em masculinos e depois femininos. Para aquilo que acompanhou das duas equipas, em termos daquilo que é a qualidade do nosso handebol, qual que eleição é que se tirou daqui? Eu sou neutro nisso, que vença o melhor e que vá para a final, não posso dar esse meu ponto de vista. Mas pronto, são duas equipas, estavam-se a bater bem, 13-7, a equipa do 1º de Agosto B é uma equipa jovem, que a qualquer momento pode subir de ritmo e criar alguns dissabores ao Petro. O Petro, a maior experiência, terá de estar precavido disso, mas que a nós, a associação, que vença o melhor para podermos ter uma boa final.